Vez em quando me liga Me liga, dê notícias, fala com meu coração Quanta falta, me faz um beijo dela Sou louco assim por ela e já não sei o que dizer Serenata debaixo da janela Sou louco assim por ela e ela não quer mais me ver Quanta falta, me faz um beijo dela Sou louco assim por ela e já não sei o que dizer Serenata debaixo da janela Sou louco assim por ela e ela não quer mais me ver Eu choro E agora pra cantar junto com a gente os nossos amigos César Menotti e Fabiano Vez em quando me liga Não me deixe fora do seu mundo tanto assim Vez em quando me chama Nem que seja pra saber o que restou de mim Eu tô vivendo assim sem ter razão Ah, me liga, dê notícias, fala com meu coração Quanta falta, me faz um beijo dela Sou louco assim por ela e já não sei o que dizer Serenata debaixo da janela Sou louco assim por ela e ela não quer mais me ver Quanta falta, me faz um beijo dela Sou louco assim por ela e já não sei o que dizer Serenata debaixo da janela Sou louco assim por ela e ela não quer mais me ver Quanta falta, me faz um beijo dela Sou louco assim por ela e já não sei o que dizer Serenata debaixo da janela Sou louco assim por ela e ela não quer mais me ver E eu choro Valeu Tatu Inando, bom demais cantar com vocês E eu choro Valeu meus amigos, tamo junto!